Cheio de títulos, foi? Não era a pesada, não era a pesada, não era a pesada, não era a pesada louca Comigo era a paz do beijo, comigo era a paz do amor Comigo não tem despedida, não tem salmora, desse jeito que eu sou Comigo, tu era a paz, comigo era a paz do amor